salve salve galera aqui é o house bem-vindos a mais um episódio de minecraft ao cubo a era das vilas bora jogar então bora lá galera tô aqui com o screw e aí galera beleza aqui quem falou screw é isso aí antes da gente começar o nosso projeto de hoje vamos aos primeirões do último episódio são eles mastoriais like a boss alfaville e alexandre gomes e bora lá então o que a gente vai fazer hoje que você sabe sei cara nós vamos aí tá construindo uma árvore de pedra no o velho porque não uma árvore feita com materiais que não costumam ser feitas de uma árvore exatamente por isso que eu escolhi sempre pensa fora da caixa eu trouxe aqui alguns materiais só que eu não sei o que você acha eu trouxe aqui um a andesite esse aqui vai ser legal hein vai ser bom de trabalhar com ele sabe o que a gente pode fazer como é uma árvore que não tem nada a ver com a árvore a gente pode pôr galho pra cima envergada usar aqui esse aqui ó que serve como galho bastante é tá então vamos fazer com um andesite mesmo vamos colocar com a capacidade de pedreiro aqui ó bom deixa eu pegar um pouquinho eu tô sem eu tô correndo perigo será que será que isso aqui é o suficiente ó tava querendo fazer aqui ó uma iluminations aqui peraí deixa eu dropar uns itens aqui pra poder pegar bastante pedra vai ser uma construção bem simples galera como vocês sabem é tá uma correria então é não deu pra planejar nada quanto quanto ao guardião lá o tempo do guardião lá aguardem por novidade semana que vem a gente tá acabando já lá sim que você acha de usar a cobblestone de folha que parece mais com a textura da folha e o andesite como o tronco então eu acho que eu queria fazer sem folha só uma árvore seca mesmo é aí é legal entendeu a gente podia fazer a base dela um aglomerado de bloco assim sabe meio sem meio disforme é vamos acabar então aqui ó isso aí depois a gente sobe o fazer algo assim e depois a gente cerca porque eu vou fazer vou colocar algumas nascentes de água de água sabe a gente vai fazendo vai enchendo de pedra depois a gente quebra um bloquinho desse bota uma nascente de água só para aquele grauzinho uma árvore 2 por 2 ou menos ou mais eu acho que 2 por 2 é legal 2 por 2 é legal beleza aqui tem umas raízes isso ó meio estilo a gente vai puxar o estilo é puxar o estilo das árvores de madeira de fato só que ela não é de madeira ela é uma árvore feito de outro material deixa eu puxar um pouco pra cá tem que ficar quebrando aqui para fazer os galhos tipo vazia lá seca sem folha então puxar galho aqui para os quatro lados deixar bem bem aberta né é fazer e fazer os galhos fazer os galhos para cima quer ver deixa eu acabei com todo o dirt cara eu trouxe o dirt pra gente fazer a escada acabei jogando aqui no chão tem bastante aqui na mão tá vou subir com desito a gente pode botar uns blocos assim de lado também sabe tipo assim aqui assim sabe deixar bem bem irregular o negócio bem desforme não consigo ter noção do que eu tô vazando de cima tem que olhar de baixo tá muito para o padrão tem que mudar aquilo ali eu soube aqui um pouquinho tem também é que sei lá falar falar para falar eu estava pensando em usar quantos materiais ai caraca eu fiz a escada e pulei putz sei lá quantos você acha que é que é legal pode dar ideia sei lá podia colocar uns umas partes quando eu acho que é um desito também né ia ficar legal sim e tem uns blocos parece com pedra mas eu não sei se ia combinar minério de ferro sei lá não é não só parece com pedra mas acho que não ia fazer muito sentido não mas no caso se fosse uma árvore fortífera ia ficar legal mas cortar esse aqui a ideia é chover mais ou menos assim chover corta corta aqui aí vem aqui aí vai para desenhando os galhos galhos como se fossem para cima sabe ao contrário dos galhos normais ah não acredito que fiz isso cortei o bloco embaixo de mim cara putz cara não pode ser burro velho vou puxar umas raízes aqui embaixo ver como é que vai ficar esses é como chama esses wall né esses muros a gente pode deixar eles pendurados assim como se fossem raízes folhas que a gente costuma fazer com árvore de normal normal a gente coloca as folhas para a verdade isso enfim é uma sessão de blocos aleatório galera depois a gente vai dar uma formida a forma para ela de acordo com o que a gente está imaginando e tal mas no começo ela fica sem sem com essa aparência estranha mesmo sem sem nada muito definido por conta disso eu vou dar aqueles cortezinhos básico né porque você sabe que eu não sei construir falando muito ruim para fazer isso fazer as duas coisas no tempo vou dar aqueles cortezinhos senão a gente vai acabar esse aqui só em 2016 nas olimpíadas já já a gente volta galera nossa já tá tomando forma um negócio aí tá jovana é o louca acho colocar um monte de coisa aqui eu esqueci de trazer só o dork tá você tem inglês toni aí tem tá aqui no é tudo por baixo é tudo por baixo você ver caraca e sim eu pego esse aqui e colocar aqui por exemplo tá bom É, não acabou com a água Cheguei Vamos ver, vamos ver Glostone, onde eu guardei? Deixa eu tirar isso aqui Vou colocar Outra plantação Boa Eu acho que minhas glostone eu deixei tudo na Com a construção e deixei com alguém Bora Nossa, você tirou os baús daqui? Ah não, quanto susto Tem seis aqui, será que não está nesses baús? Então, eu não sei Eu não sei se eu deixei com você, se eu deixei com o Frit Eu lembro que quem estava fazendo a iluminação do hotel Que eu tinha dado, e bastante Ah, agora eu não lembro Eu tenho só as seis Não deve ser corrupção não E eu estou com fome aqui, deixa eu pegar uma comida Aqui Hum, deixa eu ver Acho que não nasce No curse não nasce, né? Não, não nasce Então vai ter que ser no dirt mesmo Deixa eu ver Ah, tem que ter água? Hum, tá bom Então vou passar lá do outro lado Isso aqui Passar aqui É aqui, boa Isso aqui é o Corse Quando o Corse não dá pra plantar nada, né? Ah, não Acho que só a Ceará Não sei Por que que a cana de açúcar não está plantando? Acho que nele não dá Você perde água Tem que ser do lado da água Se não for do lado da água, não vai Tá, mas eu pus aqui do lado da água Arei Não, não vai Estranho Não, não é arado Não, sem ser arado também Depois das duas formas não foi Tá iluminado? Tá Estranho Ué Tá do lado da água Ah, agora foi Agora apontou Aí Deixa eu vou aqui Isso Deixa eu ver se aqui dá pra pôr também Hum Aqui Esse é Corse? Não Não, não é esse aqui Pega um pouco desse dirt Rua Vai, vai Ah Nossa, quando você cava pra baixo O negócio fica pesado pra sair O que é? Quando você faz um buraco pra baixo da terra Pesadíssimo pra sair Tô chegando aí É, eu não arrumei glowstone não Deixa eu dar uma olhada assim aí no baú aí Vamos ver Ó, tá ficando da hora Aí, conseguiu colocar? Consegui, mas Coloquei aqui um gorgumelo Plantado no escuro É Deixa eu colocar um também Colocar um bloco desse aqui Deixa eu ver Um bloco desse aqui Não vou colocar muito pra fora não Senão ele vai tomar conta do bioma aqui Ou até que ficaria legal Ele transformar alguma grama dessa aqui Não esse bloco Não muitas, né? Não, ele não toma conta do bioma Não, não, né? Não Certo Vamos por aqui Aqui Tem um Como que fala? Bom, aqui não tem glowstone É Sem glowstone Sem glowstone? Quer ver? Me empresta umas duas glowstone aí Eu tava pensando em fazer Tá indo o baú aí Tô pensando em fazer isso aqui O que que você acha? Colocar aqui dentro, ó Colocar dentro dela Só que mais profundo Pera aí Deixa eu tentar acessar aqui Coloca aqui dentro, ó Aqui mais pra cima Aonde? Um pouco mais pra cima Na camada de cima Cadê? Aqui mesmo Aí Não sei Ah, eu tava pensando em colocar aqui, ó Deixa eu ver Colocar uma só Vamos ver Eu acho que, ó Você podia colocar quebrando Você quebrava uma esquininha dela E encaixava umas glowstone Na própria No próprio coisa, sabe? Tipo aqui Naquela parte ali, ó Ali, ó Ali, por exemplo Você quebrava um pedacinho E colocava uma glowstone Meio que aleatório também E aí embaixo também É onde você pôs aí, ó Ali Ali Dentro Tá ligado? Não precisa ficar fechadona ali Pode deixar abertão Assim mesmo Assim, ó Vem ver Isso Fazer meio que aleatório Aí coloca uma Coloca uns Uns negócios desse aqui Uns wall Pra disfarçar, sabe? Assim, ó Meio que aleatório Meio que Como se tivesse uma vida Nascendo dentro da árvore Como se fosse a árvore da vida Sacou? Ô, louco E aí tá nascendo um Tá criando Tá nascendo vida Dentro da árvore Ninguém tá entendendo O que tá acontecendo Tá entendendo profundo, hein? Caraca, velho Ó, aqui Aqui vai ficar massa uma Dorgas is fantastic Nups Ih, caraca É o War Que o cara fala no vídeo Deixa eu ver Colocar uma Aqui Eu tô esperando Umas terras aqui Perto dos Terras de Mushroom Pra ver se espalha um pouco Ah, é Não pode ser Essa é a Glockum com grama, né? Tem que ser a areia É, terra Ó, terra Tô vendo Tanta areia Naquele templo Mardito Tô ficando até doido, cara Falando nesse Tem a mais terra Do Mushroom aí Ou você Já colocou Não, eu só trouxe Cinco, cara O Vini tinha dez Aí eu falei Caraca Eu ia trazer mais Mas aí eu fiquei pensando Cara Depois Né? O cara só tem cinco Eu vou pegar mais ainda Olha aí Pega dois Tira três Dá doze Aê Miserável Miserável Sempre nos acompanhando Aí eu rei da matemática Não aprendam com ele Não Não Com ele não Pocoton Pocoton www Pocoton Miserável Eita Ferra O Fiat que gosta Miserável Esses blocos Estão Desconnections Desconnections Vamos botar aqui Um Hoje a gente tá sozinho No servidor Saiu o Skull A gente Tá aqui sozinho Quase sempre a gente Tá sozinho Na construção dos Village A gente tava sozinho também É Na maior parte dela Os cara tá tudo Ou jogando LoL Ou dormindo Ou Dormindo Ou lendo A mais nova edição Do Do Coisa lá Como chama O Mago dos Nerds Lá Esqueci Ou comendo Lasanha Né Marquim É Lasanha Ele falou que ia comer Lasanha Mas eu acho que ele confundiu Era peixe Acho que era aqueles peixe Com bastante espinha É Patate Deve estar até gelada Comida Porque o bicho Foi comer Lasanha Diabo de lasanha Demorada Sei lá Ó Ó Ó Ó A vinha crescendo Cresceu já ali Ó Nossa Ficou legal Cara É O final do trampo Eu acho que ficou legal Mano Pera Raul Você tá ficando de noite Já Você tem que ver Isso aqui de noite é lindo Cara Tem umas Pumpkin aqui Será que não embelezava um pouco mais? Hum Acho que vira hein Eu que trouxe sem querer Deixa eu tacar umas Pumpkin aleatórias aqui então Aqui Taca com iluminação O que você acha? Boa ideia É Já que a coisa acabou Deixa eu ficar aí Não Eu vou Já fazer um chãozinho pra cá Pra gente colocar esse Esse bloco diferente aí Eu quero que você faça Principalmente você Ó Tá aí Para aí Ó Tá ali 64 Faz mais ou menos Parecido com o que você fez lá pra você Que ficou muito legal Beleza Lá eu usei terra e terra grossa Terra no meio Pra ela não Não virar a grama E coloquei essa terra grossa em volta Só que eu não tenho papo a cavar Hum Eu vou na mão mesmo Caraca Se eu falasse eu tinha trazido Não tem problema não E a nova atualização hein Scroo? Pessoal tá eufórico Nossa cara Tô doido pra lançar snapchat Doido Pessoal do PVP tá eufórico Cara Eu só quero que coloquem a roladinha do link Se colocar aí eu vou unar Roladinha do link Suprema Tem mais desse negócio Esse outro tipo de área aí Ah tem? Tem aqui Mas 64 Beleza Vai dar pra fazer mais uma parte Eu tô eufórico Só quero ver Pessoal tá Tomara que fique legal mesmo Uhum Autorização do combate né É Vai vir coisa nova aí Pessoal tá falando que é Battle Battle Royale Vamos ver O bagulho vai ser Mais voltado pro Pro PVP e tal Os caras já tem aí Uns vídeos rolando aí Falando que vai colocar Trazer aquele item né Aquele item secreto Do jogo né É o Quiver Que tá aí desde versões antigas É A textura tá lá A textura do Quiver E tá travado né Não deixa a gente usar Os caras Mancoso Deixa a gente usar o negócio Agora vai É um armazenador de flecha Igual tem nas arqueiras né Faz sentido É Faz todo sentido o mundo Caraca Só nas Mato nesse negócio E vai ter variação de flecha Até escudo né Sim Nossa Vai ficar bolado cara Vixe Porque essa defesa do Minecraft Não serve pra muita coisa né Não É Bem Bem fraca velho Você toma um pouquinho Dano a menos É Muito Ela serve mais Por acaso Tipo você tá sendo Combado assim Você dá uma pausa Tipo não consegue fazer o cara Te empurrar tanto pra trás Você para o combo Com ela É Pelo menos isso É muito Muito eficaz No No combate Agora escudo não Escudo você Dá a porrada E já Firma né Que nem Dark Souls Já toma aquela porrada Pim Aí Scroolex Ficou legal Ficou show A árvore da vida Galera A árvore ela tá Empedrada É uma árvore empedrada Que tá nascendo vida Dentro dela E ela vai se tornar Uma árvore linda Cheia de folhas Cheia de galha Ela tá morta Bom dia É a árvore da vida Ela tá ressuscitando Olha 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 a luz Você tá usando a shaders? Tô Olha o reflexo da lua Entre ela Nossa Eu vou até bater uma foto Que vai ser a thumbnail Que coisa maravilhosa Eita Galera Que legal Ficou show Galera Vocês gostaram? A construção é mais simples Mas assim É feita com muito amor E esmero Porque a gente tá sem tempo Galera Eu fui inventar De fazer dois vídeos Por semana E tô ficando doidinho Por dia né Por dia aliás É Eu acho que Tá legal A galera tá apoiando Tá curtindo Mas dá uma correria Às vezes você Vai fazer alguma coisinha Assim sabe Resolver algum problema E tal E aí você atrasa Pronto Já o cronograma Vai todo pro lixo Já você já não consegue Mais entregar O que você achou que ia Nem domingo Já não teve vídeo Segundo e tal Mas vamos que vamos Vamos tentando Vamos que vamos Força fé Porque essa árvore A motorização elétrica Dá muita energia Vai muito rápido Descarrilha o trilho Então Então aí A gente vai ter que usar Tipo 5 elétrico E um normal E um normal e torcer pra não cair Certo Acho que tá bom O que você achando O que você acha Ficou legal Ficou legal Quero colocar mais essas duas glow Pra ficar Percam em algum lugar Tá faltando Ali ó Vou botar bem Aqui Porque Ficou um pedacinho Nem vou cortar Vou botar aqui mesmo Um pedacinho escuro aqui Agora ficou mais Alumiado, tem um tio que fala Alumiado Alumiado Sério Acertou o miserável Se eu tivesse contato com ele ainda Eu ia falar pra ele Acertou o miserável Beleza, Scru, vamos encerrar o vídeo aqui É um vídeo curto, rápido Legal e divertido Com meu amigo Scru, que a gente fez com Todo amor e carinho pra vocês Galera, certo? Quer mandar o Ricardo final, Scru? É isso aí galera, esquece de deixar o like pra ajudar O House a divulgar o vídeo E é isso cara, forte abraço aí pra vocês É isso aí, sempre lembrando Que participem do grupo Oficial do Minecraft ao Cubo lá no Facebook E que essa série é patrocinada pelo Craft Life, links na descrição Galera, então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Um grande abraço a todos, até a próxima E valeu Eita, eita manhinha A árvore de pedra Nossa, se não é passar aqui Fica louco A árvore de pedra, fumar é tudo Eita cuzão A árvore de pedra, fumar é tudo Fica louco Obrigado.